Eu quero um coleiro ardesíaca, eu quero adquirir um coleiro laranjeira. Eu quero um filhote de coleiro ardesíaca, eu quero um filhote de coleiro laranjeira. Eu tenho muitas essas perguntas, pessoas no Brasil todo me procuram fazendo essa pergunta. Gente, é o seguinte, o coleiro laranjeira e o coleiro ardesíaca, eles não são uma espécie definida. Não existe cruzamento certo para nascer só ardesíaca, só laranjeira. Esses dois pássaros, eles são híbridos, mestiços, eles são um acidente que ocorre tanto no cruzamento de coleiro com coleiro, como de baiano com baiano, por ter traços genéticos das duas espécies que foram concebidas lá no passado, na natureza pelos seus tataravós, em gerações passadas. E o que pode acontecer com mais frequência para surgir esses pássaros, é o cruzamento das duas espécies, coleiro com baiano, o que é errado, o que não é permitido. Se você fizer isso, você enfrentará muitos problemas, porque você não saberá qual filhote irá nascer, qual exemplar irá nascer. Se você cruzar um baiano com coleiro, vai poder nascer qualquer um desses exemplares. E quando você irá anilhá-lo, consequentemente com as anilhas da mãe dele, que é o certo, se a mãe dele for baiano e quando ele ficar preto, ele vai ficar com a coleira, e vai ficar um coleiro com a anilha de baiano. Na fiscalização do IBAMA ou do órgão ambiental do seu estado, você irá se comprometer com muitos hipercalços, com muitos problemas. Não queira isso. Então, coleiro ardesíaca é um acontecimento. Coleiro laranjeira é um acontecimento. Ardesíaca, gente, é esse baiano, bico amarelo. Está vendo que tem um baiano aqui, peito branco, bico branco? Esse é esporofila nigricoles. Esse tem um nome científico de esporofila ardesíaca, que é um baiano, bico amarelo. É como se fosse esse aqui, mas sem a gola. Está vendo? Só que ele não tem também essas moscas aqui, descendo um bico, chamado de canteiro aqui na Bahia, e essas moscas nos olhos. Ele não tem. Então, esse exemplar e esse exemplar são uma ocorrência, são um acontecimento, ok? Então, não tem como você ligar para alguém e procurar. Você tem um filhote de ardesíaca? Você tem um filhote de laranjeira? Não. Ou você já adquire eles adultos, na mão de criadores, que ele aconteceu de vir surgir no meio de cruzamentos de baiano com baiano e coleiro com coleiro, por eles terem esse traço genético dos seus antepassados, ok? Um abraço a todos aí. Fique com Deus. Gostou do vídeo? Então dá um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Acesse as descrições dos vídeos para saber como adquirir pássaro em nosso criatório. Visite a página inicial do canal para conhecer mais de 300 vídeos relacionados sobre dicas e manejos. Nos siga nas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter. E visite o site do criatório Buluba Macapim. Aqui se reproduz de verdade.